Fala galera, mais uma vez aqui, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, beleza? Já chega deixando seu like aí e metendo o dedo no botão vermelho aí, se não é inscrito ainda. E o vídeo de hoje é um rolé por Amargosa, passando aqui pela feira, final de feira já, pelo horário. Mais cedo aí tinha muita gente, só que agora, no horário, depois dessa pandemia, a feira de Amargosa aqui no sábado termina tarde. Mas agora, né, termina mais cedo devido a essa pandemia. Aí fica muita gente em um curto período de tempo. Era pra ser até mais tarde, né, porque distribuía as pessoas, evitava mais aglomeração. Mas, é isso, finalizando, vamos... Aqui, o vídeo de... foi a seguidora, eu esqueci já o nome dela, que pediu aqui pra mostrar a Rua da Linha. Vamos mostrar aqui, beleza? Então fica com a gente aí. Bom, só mostrar, né, que aqui é a Praça dos Correios, como é que está, começo já fechando. O tempo é curto, tem que fechar cedo, de acordo com o novo decreto. Então, começo já abaixando as portas aí. Vamos descer aqui, sentido... Sentido Rua da Linha. Catedral, belíssima catedral aqui. A esquerda aqui é retorno, vai pro bosque, pra... Vamos pegar aqui direto. A direita retorna também, Rua do Buraco. Pista de Skate aqui, Praça do Bosque. A esquerda aqui é rodoviária. É... Bairro São Roque. Bairro São Roque? Me deu um bravo agora aqui. É, Bairro São Roque, rodando. Cruzamento aqui. Atenção. Pronto, já estamos na Rua da Linha. Famosa, né? Eu não conheço por outro nome, só por Rua da Linha, eu também não, né? Se me perguntar qual é o verdadeiro nome, não sei. Rua da Linha. Rua da Linha, por que será, né? Aí você me pergunta, por que Rua da Linha? Eu não sei responder, será que é porque é reta a rua inteira? Pois é. Vou procurar saber. Vou pegar a esquerda aqui, volta novamente, mas vou até lá no final da rua. Final da Rua da Linha. Beleza, minha amiga? Tá aí sua sugestão. Ana Cristina, né? É Ana Cristina Gonçalves. Salve engano, mas é isso mesmo. Tá aí. Desde já, obrigado por sua sugestão. Fique à vontade. Pode deixar a sugestão aí. É... À vontade. Curta aí, compartilhe. Jogue no grupo do WhatsApp. Beleza? Então, fazer o retorno aqui. Não vou fazer aqui porque é perigoso. Vou entrar aqui. Fazer o certo. Né? Tirar aqui no curto. Porque a gente fala, ah, só uma roubadinha, né? Aí é que acontecem as coisas. Então, a gente entra aqui. Faz o balão. Pra evitar o risco de acidente. Beleza? Então... Nunca devemos nos precipitar. Principalmente no trânsito. Trânsito é traiçoeiro. Uma dica aí que eu dou. É... Nunca... Ah, vou dar uma roubadinha aqui rápido. Ninguém nem vai ver. Não pode não ver. Mas... Acontece que vem um condutor lá de... Em alta. Né? De moto, de carro. Aí não dá tempo. De desfazer. É onde acontece a tragédia. Não é verdade? Pois é. Aqui é... Aqui já é... Saindo da... Já é Abelardo Veloso. Né? Do outro lado do... Né? O Adalinha tá do lado esquerdo aqui. E aqui já é Abelardo Veloso. Pega até... Pega até... Lá perto do... Do bosque... Do bosque não. Da praça. Do Cristo. Beleza? Então... Deixe sua sugestão aí. Curta. Se inscreva no canal se não é inscrito. Se inscreva no canal se não é inscrito. Importante. Você assistir. Se você não é inscrito, se inscrever no canal. É importante. Sua inscrição e seu like. Você deixa um joinha. É importante porque o... O... A plataforma. O YouTube vai reconhecer que... Ver que é relevante o conteúdo. E vai mandar pra mais pessoas. Né? Sendo assim... Mandar pra mais pessoas. Vai vir mais pessoas pro canal. Mais inscritos. E aí já dá pra melhorar, né? Fazer uma coisa mais... É... Mais legal. É... Quem sabe traz patrocinadores, né? Trazendo patrocinadores aí sim. Dá pra... Né? Fazer uma coisa... É... Bem profissional. Né? Bem profissional mesmo. Dá pra atender todas essas sugestões aí. E... Em... Em... Em Iaçu. Que o pessoal sempre pede. Santa Terezinha. Castro. É que vai pedir aí. A gente vai fazer vídeo. É... Salvador. Enfim. Né? Então por isso que a gente pede aí pra... Se inscrever no canal. Deixar o like. Que ajuda demais. Muita gente que acompanha o canal aqui é inscrito. Né? Mas assim... Assiste o vídeo e não curte. Não deixa o like. Muita gente que acompanha não é inscrito. Assiste o canal mas não é inscrito. Então por isso que a gente pede aí pra você se inscrever. E sempre que eu... Que assistiu o vídeo. Deixa o seu like. Dá uma curtida. Zinha marota. Beleza? Então já passamos... Já passamos... Já saímos da... Abelardo Veloso. Agora estamos na... Esqueci o nome da rua aqui. Chegamos na... Na Praça do Cristo aqui. Chegamos. Passando aí praça do Cristo. Antiga delegacia. Que é a direita. O senhor aí o pedestre é sempre, né? Acha que... É... Nunca vai se machucar. Impressionante. Vamos pegar de esquerda aqui. Subindo. Subindo. Passar pela frente do... Pela... Pela Praça dos Correios. Novamente. Pra ver a volta que eu fiz, né? A volta que fizemos. Porque você tá acompanhando aí também. Passar aqui novamente... Pela Praça dos Correios. Ó. A gente passamos por lá. Por lá de lá. Agora... Vamos ver aqui. Pegar aqui. Cortar aqui. E já saí no... Loteamento Santo Antônio. Pegar aqui. Americanas. Guardar uma assenta aqui. Se voltar aqui. Pegar direito aqui. Vamos sair lá novamente. Na feira. Então pega aqui. Vamos sair na... É... Cortar B.A. aqui. Atravessar direto. E... Sair na... Loteamento Santo Antônio. Então foi isso, galera. Já deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. Beleza? Curte e compartilha aí. Valeu. Tamo. Tchau. Tchau. Abertura